Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter 2ª edição desta segunda-feira, 13 de maio. Veja os nossos destaques. Comissão de Saúde da Câmara Municipal visita o Hospital dos Pescadores. MEC divulga o calendário do Enem. Fieis celebram o dia de Nossa Senhora de Fátima nesta segunda-feira. Aqui no estúdio eu vou conversar com a Eveline Ribeiro, psicóloga e especialista em dependência tecnológica. Nós vamos conversar aqui sobre a importância do marco legal da indústria dos jogos eletrônicos e os impactos disso no combate à dependência tecnológica para crianças e adolescentes. Vem com a gente. O Câmara Repórter 2ª edição está no ar. O Hospital dos Pescadores no bairro das Rocas foi o local fiscalizado pela Comissão de Saúde da Câmara nesta segunda. A visita aconteceu nesta tarde e constatou diversos problemas de infraestrutura. Recepção e corredores lotados de pacientes aguardando atendimento. Essa foi a primeira visão dos vereadores da Comissão de Saúde ao entrar no Hospital dos Pescadores, unidade escolhida para a visita fiscalizatória desta segunda-feira. Recebidos pela direção, os parlamentares foram informados dos grandes entraves que dificultam um atendimento eficiente. Falta de profissionais é o maior deles. Esse equipamento público, encontramos diversas dificuldades, tanto estruturalmente, como a falta de pessoal, a falta de medicamentos, a falta de material de expedientes, mas também sabemos que a nova administração já está em sintonia com a Secretaria de Saúde para tentar buscar soluções, para sanar todos esses problemas encontrados. Uma equipe muito comprometida, mas um equipamento que está faltando muitas coisas básicas, insumos, medicamentos, a parte de estrutura. A gente foi aqui nos setores onde a farmácia está faltando os principais medicamentos. Estão aqui há mais de um ano sem chegar o material de expediente, os servidores se cotizando para trazer material de expediente, para não deixar o serviço parar. Outro ponto visto com grande preocupação foi a parte estrutural, que além de mofo, foi necessário a colocação na rampa de acesso ao primeiro andar, madeiras de sustentação para evitar desabamento. Na unidade comércio do hospesco, a média de pacientes acendidos hoje são 200 pacientes por dia, no mínimo 200 pacientes. Não tem como, por mais que queira, dizer que o profissional não está sobrecarregado, está sobrecarregado. Aí tem o déficit de profissional, tem um quantitativo muito grande, isso aumenta também de profissionais que estão adoecendo. Então nos preocupa muito porque a saúde, hoje, o profissional de saúde, ele mesmo está adoecendo, de tamanha dificuldade de estar trabalhando no seu dia a dia. Com 298 funcionários, o hospesco atende mensalmente mais de 5.400 pacientes. Isso somente é possível graças ao empenho dos profissionais, que mesmo com uma equipe restrita, não medem esforços para realizar um bom trabalho. O secretário que entrou, que também é novato, esteve aqui e pediu que eu fizesse um levantamento de todas as minhas dificuldades, de como eu tinha encontrado o hospital, para ele poder ajudar. Então eu fui em cada setor, pedi aos RT, os responsáveis técnicos, que me fizessem todo esse levantamento. Eles, de fato, fizeram o levantamento e o maior problema é RH, certo? E na farmácia, além de RH, nós temos também déficit de medicamento, que também a Secretaria de Saúde me garantiu, eu cheguei há pouco tempo, não posso falar antes, me garantiu que essa semana, até sexta-feira, estaria chegando material suficiente para abastecer as unidades do município. Entre elas está o Hospital Hospesco. Se por um lado o atendimento do pronto-socorro é precário, na nova ala a situação é diferente. A nova ala do hospital, inaugurada em março deste ano, parece até que não faz parte da unidade. São corredores amplos, com enfermarias climatizadas, com a estrutura necessária para atender bem os pacientes. A gente identifica muito, é latente, essa diferença na questão estrutural desse prédio. Esse novo prédio, ou seja, esse anexo dentro do próprio Hospital dos Pescadores, é referência no atendimento ao pé diabético. E é uma demanda de porta aberta, ou seja, é uma porta escancarada. Você não precisa passar pela regulação, nem precisa vir regulado de nenhum outro atendimento da rede. É chegar e é atendido. Então, isso aumentou o número da procura de pessoas com pé diabético, já no estado gravíssimo, onde já tem que recorrer mesmo a uma amputação. E é nessa nova estrutura onde está acolhendo essas pessoas, onde são realizadas essa cirurgia, uma cirurgia eletiva, que ocorre semanalmente, todas as terças e quintas-feiras. E é um número absurdo, assustador, da população com pé diabético. Isso mostra que a base, a saúde básica está deficitária. Precisa haver esse acompanhamento mais próximo nas unidades básicas de saúde para evitar, para prevenir que o diabetes evolui para algo tão grave como nós estamos acompanhando aqui. Ao final da visita, os parlamentares se comprometeram a agir junto aos órgãos competentes para que sejam tomadas providências urgentes que possam mudar a realidade do Hospital dos Pescadores. Vamos preparar relatórios, ofícios e encaminhar para a Secretaria Municipal de Saúde, para a Prefeitura, para o Ministério Público. Aqui a gente faz também um apelo à Prefeitura Municipal de Natal, ao prefeito Álvaro Dias, que olhe para a saúde da nossa cidade. E a gente continua falando em saúde. Natal vive a semana do bebê. Os cuidados com a saúde materno-infantil são fundamentais para garantir a sobrevivência e o pleno desenvolvimento de crianças de zero aos seis anos. Mãe da pequena Iarim de apenas 43 dias de vida, Caroline Gomes é uma das mães que recebeu acolhimento e orientações na sala de apoio à amamentação inaugurada na UBS Candelária. A gente veio hoje para o retorno, uma semana aí. Aumentou a questão da pega, a gente ajustou a pega. O fluxo também aumentou, ela está mamando bem mais agora. E é isso, está aqui. Depois que ele tirou o freio, até choram mais. O pai da bebê, Israel Gomes, reforçou a importância do acolhimento e da orientação das profissionais de saúde. Ele comemora o fato da filha estar mamando melhor desde o primeiro atendimento, realizado na semana passada. Assim, a gente sofre, né, porque a gente fica preocupado achando que é alguma coisa que está acontecendo. Ah, mas se ela está mamando, por que que está chorando, né? E até a gente entender, como a gente falou, na maternidade foram três profissionais que olharam, não, tem um freiozinho, mas é pouca coisa. E esse freio, a gente não falou antes, né, mas ela puxou a mim, que eu, quando era pequeno, também tinha esse freio. Então, até os sete, oito anos de idade, eu achava que eu era gago por causa do freio na língua, né? E aí, na maternidade, os profissionais olharam e disseram, não, mas isso aqui não vai impedir. Só que impediu, né? Impediu ela sofrendo. E aí, quando a gente veio, fez o procedimento, no mesmo dia, a gente já notou uma diferença. Na mama, na sucção, ela mamando direito, a pegada sendo bem efetiva. A sala de apoio à amamentação foi idealizada pela fonoaudióloga Rose Negromonte, que integra a equipe da UBS Candelária. Idealizamos essa sala para acolher essas mães que estão fazendo pré-natal, essas mães que depois que vêm, que saem do hospital com alguma dúvida, venham para cá. E a gente faz todo um acompanhamento, porque a gente sabe que a melhor terapia para a mãe e bebê é a amamentação. Tanto tem benefícios para a mãe, como para o bebê. Então, foi assim que surgiu a ideia de fazermos essa salinha que acolhe essas mães, que às vezes vêm tão angustiadas para iniciar essa mamada, que sai da maternidade com rede de apoio familiar, mas não tem a rede de apoio do profissional. A sala é parte da rede de apoio às mães do município e reforça o cuidado materno-infantil, ainda mais na Semana do Bebê, celebrada nesses próximos dias, com o tema Investindo no Futuro Promovendo o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. Durante a abertura da Semana do Bebê, a gente vai estar apresentando um projeto de ampliação dessas salas. Então, a nossa proposta é que não fique só na unidade candelária, mas que a gente abranja também outros distritos sanitários, outras unidades básicas, com o intuito de apoiar. E o principal objetivo é ampliar os índices de aleitamento materno, porque a gente sabe dos benefícios desse aleitamento materno, tanto para a criança como para a mãe, e tanto a curto como a longo prazo. Então, a importância dessas salas é que a gente consiga realmente aumentar os índices de aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses, e continuado pelo menos até dois anos. O mês de maio também celebra o Dia Nacional e o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Por isso, a Semana do Bebê também tem diversas ações voltadas para o aleitamento materno e também para estimular a doação de leite. A gente já tem feito isso em outros anos e esse ano não vai ser diferente de juntar a Semana do Bebê com a Semana da Doação do Leite Humano. Porque, na verdade, as duas temáticas estão muito próximas, trabalham a primeira infância. E esse ano, assim como nos anos anteriores, a gente sempre faz as campanhas de doação de frascos nas unidades básicas. Nós fazemos em todas as unidades básicas, existem ações de orientação, de estímulo, apoio ao aleitamento materno. E as salas de apoio à amamentação também vêm com essa proposta, porque a partir do momento em que a gente ajuda essa mãe na amamentação, a gente também aumenta os quantitativos de leite, né? E ajuda essa mãe também a fazer essa doação. A sala de amamentação funciona na unidade básica de saúde no bairro de Candelária. E Natal retomou hoje a vacinação da dengue para o público prioritário, que é de crianças com idade entre 10 e 14 anos. Tarsila Costa tem mais informações. A vacinação contra a dengue foi retomada nesta segunda-feira. Eu estou com a Raiane, que é a secretária de junta, que vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Raiane, quantas doses do imunizante que chegaram em Natal, né? E quem é o público-alvo? Nesse segundo lote recebido através do Ministério da Saúde, o município de Natal foi contemplado com 2.520 doses. E a gente retorna ao público inicial, né? Que é instituído pelo Ministério da Saúde, que são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Então, todos os pais e responsáveis busquem as nossas unidades básicas de saúde, que já estão distribuídas nas 60 unidades. Quais são os documentos necessários para que essas crianças e adolescentes possam tomar o imunizante? Cartão SUS, né? A caderneta de vacina e RG ou CPF. O importante também é o comprovante de residência para vincular que é do município de Natal, uma vez que o Ministério da Saúde continua enviando doses apenas para públicos e municípios específicos. Então, a gente pede também o comprovante de residência. Raiane, eu queria que você reforçasse, porque a gente vem de um histórico, né? De muitos casos de dengue aqui no município, da importância realmente dessas crianças e jovens tomarem o imunizante. No momento, o município de Natal se encontra em emergência em saúde pública com a epidemia de dengue, que a gente decretou no último dia 2 de março e se estende aí por 90 dias. E a gente está aguardando os boletinhos epidemiológicos no momento para a gente ver se vai ter uma prorrogação ou se a gente vai encerrar. Mas a gente pede a toda a população que levem as crianças e os adolescentes que são do público-alvo para receber o imunizante. Mas a gente pede a toda a população que faça uma vistoria dentro da sua casa 10 minutos, uma vez por semana, para eliminar qualquer foco. Porque também não adianta ter a vacina, que nós não temos ainda para todo o público. Temos um público específico. Mas a gente precisa combater e evitar os focos de dengue. E hoje, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 70% estão dentro das nossas residências. Então a gente precisa que todo mundo faça a sua parte. Raiana, obrigado pelas informações. É isso, você que está em casa, cuida da tua casa, cuida da higiene, cuida das plantinhas que acumulam água e leve suas crianças e jovens para se vacinar. A seguir, MEC divulga cronograma do Enem 2024. E ainda, a devoção dos fiéis no dia de Nossa Senhora de Fátima. O Câmara Repórter volta já. Diagnóstico Precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Neuroblastoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Massa palpável no abdômen. Irritabilidade e mancha roxa ao redor dos olhos. Procure o médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico Precoce para ganhar. O Rio Grande do Norte tem 112 mil novos eleitores e 83 mil transferências de domicílio eleitoral. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral nesta segunda. De acordo com o TRE, de 8 de novembro de 2022 a 8 de maio de 2024, 292 mil 241 eleitores procuraram os cartórios eleitorais potiguares. Foram 112 mil 561 emissões de primeira via do título de eleitor. Além dos alistamentos, foram realizadas 83 mil e 57 transferências de domicílios eleitorais, 75 mil 664 revisões e 869 emissões de segunda via do título de eleitor. Pela Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos e são obrigatórios para pessoas de 18 anos ou mais. Já os jovens de 15 anos podem tirar o título, mas somente estarão aptos a votar nas eleições de outubro se completarem 16 anos até o dia da votação. E uma informação de trânsito a quem trafega na zona sul de Natal. No meio da tarde desta segunda, a pista cedeu e abriu um buraco na marginal da BR-101 em frente ao Carrefour. O trânsito é desviado na região para a BR-101 ou também pela Avenida Brancas Dunas na lateral do Natal Shopping. Então muita atenção para quem trafega na região, porque essa situação aí deve perdurar alguns dias até que esse buraco, esse afundamento da pista seja consertado. A UFRN está com inscrições abertas para vagas residuais. Edesiane Moreno. Até o dia 2 de junho, a UFRN está com inscrições abertas para o processo seletivo de reocupação das vagas residuais para ingresso nos cursos de graduação. São 268 vagas disponíveis para o período letivo 2024.2, distribuídas entre Natal, Caicó e Santa Cruz, provenientes de cancelamentos ou vagas não ocupadas. A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas, que são a avaliação do resultado do Enem, de caráter eliminatório e classificatório, e a avaliação institucional e acadêmica, de caráter classificatório. O resultado final está previsto para 10 de julho. E para consultar, basta o candidato acessar, a partir desta data, o site comperve.ufrn.br. E quem não conseguir ingressar em vagas residuais, tem o Exame Nacional do Ensino Médio. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda o cronograma para o Enem 2024. As provas vão acontecer em novembro. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira o cronograma completo do Exame Nacional do Ensino Médio 2024. Saiba quais são as principais datas. Inscrições de 27 de maio a 7 de junho. Pagamento da taxa de inscrição de 27 de maio a 12 de junho. Pedido de tratamento pelo nome social de 27 de maio a 7 de junho. Solicitação de atendimento especializado, 27 de maio a 7 de junho. Divulgação dos locais de prova, data a ser marcada. Aplicação do Enem, 3 e 10 de novembro. Divulgação do gabarito, 20 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 85,00. No primeiro dia de prova, o dia 3 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação. São 5 horas e 30 de prova. No segundo dia, o dia 10 de novembro, as provas são de ciências da natureza e matemática. E o concorrente tem 5 horas para realizar as provas. São 90 questões no total, divididas em 45 no primeiro final de semana e 45 no segundo final de semana. Começou nesta segunda a renegociação de dívidas bancárias para microempreendedores individuais, os MEI, e também para micro e pequenas empresas. Hugo Fernandes. A renegociação é direcionada a microempreendedores e microempresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Serão objeto de renegociação as dívidas vencidas até 23 de janeiro deste ano. O programa Desenrola Pequenos Negócios do Governo Federal visa oferecer recursos para que os pequenos empreendedores possam manter as atividades. Para participar do programa, o MEI ou o pequeno empresário deve contactar a instituição financeira onde possui a dívida. A recomendação é utilizar os canais oficiais de atendimento disponíveis, como agências, internet ou aplicativo, para ter acesso às condições especiais de renegociação. As condições e prazos serão estabelecidos por cada instituição financeira participante do programa. É importante destacar que somente os bancos cadastrados no programa oferecerão condições de renegociação. 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Nesta segunda-feira, centenas de fiéis se reuniram no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Natal, para a tradicional missa em devoção à santa, que prega a oração do terço para transformar o mundo. No início da tarde desta segunda-feira, Maria Lúcia de Castro esteve na missa em celebração ao dia de Nossa Senhora de Fátima, no santuário localizado no Pajussara, zona norte de Natal. Ela atribui a conquista de um emprego, há nove anos atrás, ao milagre da santa. Eu estava procurando um emprego. Eu tinha perdido minha mãe, aí eu fiquei desempregada, eu tive problema com meu filho. Meu filho fez cirurgia, eu trabalhei muitos anos nas casas. Só que quando chegou o dia, eu estava precisando de um emprego. Eu rodei muitos dias atrás. Fui num canto, fui no outro. Cheguei à noite aqui, que foi na festa, eu não disse a ninguém. Eu fui direto para o Pajumaria. Pajumaria, reze por mim? Aí ele disse assim, por que você vai rezar por você? Pajumaria, porque eu consegui uma graça. Nossa Senhora, eu rouco um emprego para minha entrevista segunda-feira. E nesse dia, eu não dormi. Aquela agonia, aquela agonia. Quando eu cheguei lá, aí Daniel fez a entrevista, aí disse, você está empregada. A minha graça de Nossa Senhora. E hoje eu estou fazendo nove anos de trabalho. Membro da equipe de acolhimento do santuário, Zilda Macedo, é devota de Nossa Senhora de Fátima desde a infância. Ela relata inúmeras bênçãos da santa em sua vida. Já tive uma aparição com ela. Ela já me arrepiou todinha. Eu estava com minha mãe, ela estava muito doente, chorando para ir para o interior. E eu não queria levar, porque lá era sofrimento. Aí eu conversei com Nossa Senhora de noite. Fui dormir e conversei com ela. Pedi a orientação. Eu sei que eu estava, achava que eu estava dormindo. Ela vinha, linda, toda arrepiada, linda. Aí eu me assustei, porque ela disse, não, tenhas medo. Fiz uma cirurgia. Com pouco tempo, começou tudo de novo. O padre, aí eu vim para a missa do dia 13. Sim, aí me chamaram para me fazer parte da acolhida. Aí eu vim para a missa do dia 13. Já estava na acolhida. O padre foi passando. Eu não, foi passando com o Santíssimo e Nossa Senhora estava. Aí eu disse, Nossa Senhora, me cure. Minha filha, você está vendo que eu fico meia tremula. Só em falar. Aí eu toquei nas vestes do padre. Estava assim de jeito. O padre sentiu, olhou para trás. Eu falei isso para ele. Aí eu olhei para Nossa Senhora e agradeci. Chorei, minha filha. Chorei. Fiquei boa até hoje. Há 19 anos, a gente vem celebrando, todo dia 13, uma missa votiva dedicada à Nossa Senhora de Fátima. Durante todo esse tempo, viemos sempre lançando a semente da oração, a semente da concórdia, a semente do compromisso. O povo que aqui está, que vai chegando, são pessoas devotas de Nossa Senhora, que vai se comprometendo a trazer mais um a cada mês e a viver esta intimidade com Nossa Senhora. O dia de Nossa Senhora de Fátima é celebrado neste 13 de maio, mesma data em que, em 1917, ela fez sua primeira aparição para três crianças em Portugal. No dia 13 de maio de 1917, as crianças estão pastorando as ovelhas e, de repente, acontece de aparecer uma grande luz. Das três crianças, Lúcia falava e ouvia. E daí era grande intérprete de mostrar o que a imagem, o que aquela visão trazia. Trazia um apelo do céu. O pedido de Nossa Senhora era Rezai o texto todos os dias, para que o mundo seja transformado, para que o mundo mude. Aquele pedido de Fátima, em 1917, traz ainda hoje este grande apelo, Rezai o texto todos os dias. A programação alusiva ao dia de Nossa Senhora de Fátima será encerrada no próximo domingo, 19 de maio, com missa e procissão. Este ano, de um modo especial, a nossa festa começou dia 6, nós não fazemos novena, fazemos uma trezena, são 13 noites, encerrando no dia 19, às 16 horas, com procissão e missa de encerramento. Então, vivemos a cada noite, um padre vem de fora, de outra paróquia, deixa uma mensagem, para que o povo se anime e possa, na sua caminhada cristã, viver essa intimidade com Jesus, através de Maria. Que lindo! Viva Nossa Senhora de Fátima! E a seguir, uma entrevista com a psicóloga Eveline Ribeiro, sobre o marco legal dos jogos eletrônicos no Brasil, e sobre os impactos para o combate à dependência tecnológica. Nós voltamos em instantes, não saia daí! Música Diagnóstico Precoce Game Over no Câncer Infanto Juvenil A regra do jogo é saber identificar os alertas. Neuroblastoma Fique atento aos principais sinais e sintomas. Massa palpável no abdômen, irritabilidade e mancha roxa ao redor dos olhos. Procure o médico Casa Durval Paiva Diagnóstico Precoce Para Ganhar E estamos de volta com o Câmara Repórter para comentar aqui sobre a sanção da lei 14.852 de 2024, que institui o marco legal da indústria dos jogos eletrônicos aqui no Brasil. Mas para além do fomento a essa indústria hoje, que é uma realidade no país, também é importante chamar a atenção para a questão da dependência tecnológica envolvendo esse universo digital e principalmente fomentado pelos jogos eletrônicos. E para falar sobre isso, a gente vai receber aqui no estúdio a psicóloga e especialista em dependência tecnológica, Eveline Ribeiro, para conversar com a gente sobre os impactos, a importância dessa nova legislação. Eveline, seja muito bem-vinda aqui conosco. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Como é que você avalia essa iniciativa legislativa, que foi debatida no Congresso Nacional e que agora é a lei desse marco legal da indústria dos jogos eletrônicos? É urgente que os órgãos públicos, os órgãos regulamentadores atentem para todas essas questões que envolvem a tecnologia. Então a gente vê em muitos países a busca por essa regulamentação para que essa indústria, no caso dos jogos eletrônicos, possa ser fomentada, ser desenvolvida, os profissionais envolvidos, eles sejam reconhecidos, mas que também se atente para a necessidade de proteger crianças, adolescentes e adultos também. Os jogos, os games, eles têm uma boa clientela de adultos também. E essa regulamentação, ela é muito importante, assim, porque exige a classificação etária, indicativa para os jogos e ela também atenta para os riscos que podem envolver a criança e o adolescente nesse universo, né? Em relação à negligência, em relação a cybercrimes, em relação a extorsões, em relação ao uso de informações e dados pessoais. E essa é a importância da classificação etária para regulamentar e orientar melhor o uso, principalmente para a criança e adolescente, não é isso? É, essa regulamentação, ela traz um aspecto muito claro sobre os cuidados e as preocupações com os direitos das crianças e do adolescente. Então, a classificação etária indicativa, ela é muito importante nesse aspecto, isso fica muito expresso nessa regulamentação. Mas, além disso, outras medidas para que se proteja as crianças e adolescentes de negligências, de outros cybercrimes, de situações de fornecimento de dados, como que se vai se tratar o uso desse dado fornecido no jogo. Se essa plataforma, se esse jogo, ela tem um canal de denúncia, precisa ter, precisa ficar muito transparente com as medidas, a plataforma vai adotar a partir daí. Sim. Então, são várias organizações e regulamentações mesmo sobre passos para que se garanta ali um espaço seguro, e que seja para uso do entretenimento, muitas vezes uso pedagógico, né? Sim, claro. A gamificação, né? Ela é o nome que se dá esse movimento, né? De trazer para a linguagem dos jogos e trazer essa ludicidade para outros aspectos, outras áreas. Então, a nossa base comum curricular na educação, ela prevê o uso de muitos jogos eletrônicos como estratégia para engajamento dos alunos. Os jogos, eles são, é importante que a gente conheça, porque eles são um recurso muito importante para a saúde, né? Muitos jogos que usam para reabilitação física, para fisioterapia, até mesmo no acompanhamento psicológico, algumas questões relacionadas com concentração, com memória, com desenvolvimento de habilidades motoras, mas tudo isso pode ser benefícios advindos de jogos eletrônicos. Mas precisava se impor esse limite, né? Essa organização como a regulamentação propõe, né? Exatamente. Para distinguir, né? O que é maléfico e o que é bom, enfim, para a indústria. Exatamente. E no caso de crianças e adolescentes, poder ter uma orientação mais clara em relação aos limites desse uso. E aí é uma corrida contra o tempo, porque não só os jogos eletrônicos, mas também as redes sociais, o uso de telas de uma maneira geral, com a internet tão presente e esse acesso ao mundo, né? Que a internet dá, ela demandou de nós, pais dessa geração, abrir a mente para novos conhecimentos que nós não tivemos na nossa infância. Que esse é o grande desafio, né? Desse momento, dessa era digital. É que os pais também, eles não só coloquem os filhos lá muitas vezes na frente do computador, deixar livre para jogos, mas eles têm que procurar, acompanhar, buscar e se informar para ter uma orientação melhor, né? Em relação aos filhos. Com certeza. E no caso dos jogos, assim, os pais, eles precisam acompanhar bem de perto, porque a gente precisa conhecer que existem vários tipos de jogos em várias plataformas. Alguns jogos, eles estimulam a troca de informação com outras pessoas que estão online. E tem jogos que acontecem em um ambiente virtual, tem jogo que acontece online. Não dá para pausar o jogo, então a gente precisa entender também o comportamento dos nossos filhos. E para poder a gente conseguir fazer uma negociação com eles, justa. Os pais precisam conhecer esse universo, conhecer as gírias desse universo, que tipo de jogos o seu filho se interessa. E participar, jogar um pouco e ir atrás dessa informação. Essa regulamentação é muito importante, porque isso vai trazendo a compreensão de que todo o poder público também é responsável por esse cuidado. Porque atualmente, as famílias é quem são as únicas responsáveis por esse controle. É um farra do pesado. Além de toda essa novidade que a gente está falando, de não sermos nativos digitais, de estarmos aprendendo tudo isso, essa novidade, a gente também tem uma fraqueza em relação a toda essa indústria, que é uma indústria que tem lucros estratosféricos, e que elas, existem muitos profissionais pensando em como fazer as pessoas se viciarem nesse... Com certeza, né? Nesse jogo, nessa rede social e ficarem ali. Então, é quase como se fosse uma guerra injusta nesse aspecto, né? E aí as famílias, elas entram junto com o poder público para fazer esse cuidado específico. Tem alguma dica, Eveline? Você participou, acho que, nas primeiras especializações, né? Como eu falei aqui no início, especialização em dependência tecnológica. Qual uma orientação, princípios básicos para ajudar os pais nesse processo? A maior orientação é a participação mesmo. Ainda é essa. É participar, significa conhecer, significa conversar sobre limites claros, conversar sobre valores, valores morais, sabe? Olha, trapacear no jogo não é legal. Olha, os adolescentes, os jovens, as crianças, elas se irritam muito em momentos de jogos. E é muito comum que se fale de uma maneira inadequada. Então, esses comportamentos, eles precisam, pouco a pouco, serem postos na mesa. Olha, essa não é uma boa atitude, né? As informações privadas, elas não são compartilhadas com as pessoas que a gente não conhece. Essa pessoa com quem você está jogando online, que diz que se chama Gabriel, que diz que tem 12 anos, pode ser que não seja assim. Sim. Então, esse tipo de orientação e de presença nesses processos, e de regular também, sabe? Dá um limite de tempo, limite sobre... Então, joga duas horas por dia. Exatamente. É a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, é essa. É que seja, no máximo, duas a três horas por dia, dependendo da idade, né? E, então, poder cumprir e viver a experiência com os jogos de uma maneira saudável, e entendendo que não vai ser fácil essa negociação. Com certeza. Porque aquele jogo é feito para que aquela pessoa fique ali sem conseguir sair desse enredo. A gente tem casos de acompanhamento de situações de dependência tecnológica de crianças que perdem peso, porque não se alimentam, porque não param o jogo, que perdem o uso de fralda, porque não querem ir ao banheiro para parar o jogo. Então, a gente chega a situações clínicas graves. Na classificação internacional de doenças, o CIDI-11, que é o mais recente, há o vício em jogos eletrônicos como uma preocupação da saúde pública no mundo. E, falando disso, eu também, assim, não posso deixar de falar da associação com a questão também das escolas, né? Como você falou, já que existem, sim, jogos que estimulam essa questão da prática educacional, enfim, para assimilação de conteúdos utilizados da forma correta. A gente tem legislações mais recentes aqui no Estado, por exemplo, que proíbe o uso de celular nas escolas. Mas, quando a gente vai para uma questão dessa, que tem um marco legal de jogos eletrônicos, que muitas vezes é no celular, né? Aqui no aparelho celular do smartphone que está esse joguinho. Como ordenar melhor isso, Eveline? Principalmente, para as escolas é um desafio grande. É um desafio enorme, é um desafio diário. E a regulamentação do nosso Estado, no dia a dia escolar, nos mostra uma diferença muito significativa, positiva, em relação ao controle dos celulares nas aulas, para atividades que não tenham fins pedagógicos. Então, eu estou dentro do universo escolar e isso é nítido e perceptível. Como o poder público, no caso, essa regulamentação dos games, como ela é importante para a criação dessa nova cultura, desse comportamento em relação ao eletrônico, ao dispositivo e às telas. Nas escolas, ainda se entende o grande benefício do uso das tecnologias, até porque inovação é importante que seja se ensinado. Isso favorece o desenvolvimento de questões de planejamento, sabe? O pensamento computacional, a inteligência artificial, hoje ela faz parte da nossa vida e existe toda uma área da tecnologia que precisa ser oferecida. Mas a gente precisa encontrar o momento adequado e o caminho adequado. O diálogo é sempre o melhor caminho, então, para tudo isso. A educação digital é a alternativa, de uma maneira geral e ampla, cidadania e o uso consciente dos dispositivos, das redes sociais, da tecnologia e internet, de uma maneira geral. É uma informação e é um trabalho contínuo de todos. Evelina, eu quero agradecer aqui a sua participação conosco, com essa conversa, para abrir, começar a abrir as mentes, os olhares de familiares, de pessoas, para essa questão, não só dos jogos eletrônicos, mas principalmente esse prejuízo que é a dependência tecnológica. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com mais notícias da Câmara Municipal e também do que acontece na nossa cidade. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho